No último fim de semana circulou nas redes sociais uma imagem chocante de um cavalo caído nas proximidades da feirinha do alto, ao que tudo indica vítima de maus tratos e após trabalhar muito e continuar sendo exigido mesmo nessas condições. Essa situação acabou gerando muita polêmica logicamente pelo fato em si e por se tratar de uma situação que infelizmente não foi a primeira vez. É uma situação recorrente, já foi mostrada no Jornal Diário e na Diário TV diversas vezes e também vem sendo combatida por diversos defensores de animais em Teresópolis como por exemplo pela ONG Anjos Peludos. Para falar comigo sobre esse tema, comigo aqui é Elisabeth Simões. Bom Elisabeth, como eu falei, infelizmente esse caso chamou atenção, teve grande repercussão mas não foi o primeiro caso do tipo denunciado e cobrado por vocês aqui. É, realmente não é a primeira vez, esse caso já vem há longo de anos. Eu não sei, não posso nem precisar há quanto tempo, né? Eu acho que há de eternos, vem há muito tempo. Então, toda vez nós falamos, nós temos um grupo de WhatsApp dos protetores da cidade e a gente sempre menciona um caso, outro. Lá nós temos, acontece muito também ali para o lado do Parque Imbuí, tem sempre acidentes por ali e esse caso dos cavalinhos que comem lixo e trabalham carregando peso aqui debaixo de sol, com chuva. Eu mesma cansei de parar com meu carro na frente da saída de cavalo obrigando as pessoas a colocarem água para o cavalo pelo menos antes e eles beberem dois, três baldes de água ali. Você vê o nível de secura que o bichinho estava. Muitas vezes já fiz isso e me aborreci muito a ponto de uma vez, enfim, passar mal mesmo de nervoso. Dessa vez nós estávamos conversando sobre isso num grupo de WhatsApp e resolvemos que é basta, chega. Esse caso foi demais, realmente está todo mundo se mobilizando, não só a ONGs dos Peludos, como protetores independentes, como a maioria da população de Teresópolis. Nós queremos um basta para isso. A nossa cidade não merece ser vista assim, sabe? Os nossos animais não merecem passar por isso. A gente, que a gente acompanha aí, que a grande maioria desses animais da região do Alto, eles são explorados nos fins de semana e depois que ele, entre aspas, não tem utilidade, ele é largado em via pública, né? Ele fica circulando pelos bairros, comendo rixo, correndo o risco de ser atropelado ou até de atropelar alguém, um motociclista, um pedestre no trânsito, né? É exatamente isso que acontece, sabe? Eu não conheço se eles ainda fossem bem cuidados, né? Mas não é. Não são mesmo, a gente não conhece, sabe? A gente não conhece nenhum caso que a gente possa... Nossa, olha, esse é um exemplo. Ele trabalha com o cavalo, mas ele cuida dele, ele dá ração, ele dá o que ele tem que comer, é bem tratado. Não é, não tem, não tem esse caso. Então, isso tem que acabar, realmente tem que acabar. E a gente tem um exemplo aqui pertinho, que é Petrópolis, né? Onde os cavalos que eram usados naquelas charretes, que eram tradicionais, deixaram de se utilizar. A gente está bem perto da gente, que é um exemplo que pode ser trazido para cá, né? É, Petrópolis acabou com isso recentemente, nem tem muito tempo. Acabou com isso e eles estão com vários projetos de outros carrinhos, outros meios de transitar pela cidade, de uma forma mais salutar, né? De uma coisa mais digna, né? Paquetá, quem não lembra de Paquetá, que lá só se andava a cavalo, de charrete, né? Acabou, acabou. E eles estão vivendo muito bem, sabe? Sem os cavalos, esses cavalos foram para um paraíso. Estão bem, vão ter dignidade para o resto da vida. Bom, e vocês tentando mudar essa realidade, que infelizmente ainda ocorre em Teresópolis, vem realizando uma baixa assinada, né? Uma baixa assinada e também já previsto um evento para o dia 14. Sim, nós temos, está circulando uma petição que foi criada por uma de nossas voluntárias e nós precisamos de muita assinatura, muita assinatura para fazer que ela signifique realmente, né? E no dia 14 nós estaremos lá no local onde eles ficam, tadinhos, para carregar as pessoas, aguardando a população inteira, o máximo de pessoas que possam ir lá e não vamos deixar os cavalos saírem para trabalhar. Nós vamos ficar lá, vamos protegê-los e também gostaria de colocar aqui um agradecimento à COPEBEA, que é a Coordenação de Proteção e Bem-Estar Animal, que ele autuou o dono desse cavalo que teve esse acidente que tanto nos sensibilizou, agradecer por todas as providências que eles vêm tomando no sentido de resolver todas essas coisas erradas com os animais que acontecem em Teresópolis. E pedimos que eles juntem, que a COPEBEA, assim como todos os protetores, todas as ONGs, mesmo fora de Teresópolis, de cidades vizinhas, que venham, que nos deem força para a gente acabar realmente com isso. Bom, Elisabeth, obrigada. Ela trouxe aqui, inclusive, uma camisa da ONG aqui. Essa camisa, essa eu posso abrir? Pode. Então, essa é uma das camisas da nossa ONG e eu espero que você vista a camisa e no dia 14 esteja com a gente para lutar pelos animais, pelo bem-estar deles. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Elisabeth. Aqui é a camisa do Anjos Peludos. O Jornal Diário, Diário TV, sempre abraçando essa causa e, mais uma vez, logicamente, apoiando. Se você quiser assinar essa petição, procure a página dos Anjos Peludos no Facebook. Lá há os links, há mais informações sobre essa e outras situações, como você também pode fazer a sua parte e pode contribuir com a causa animal. Com informações da redação do Jornal O Diário. Para Diário TV, Marcelo Medeiros.